Esses refrigerantes ninguém vai comprar, tudo quente. Esses daqui que a pessoa falou no outro vídeo que eu postei, falou que ninguém vai comprar esses refrigerantes. Mas eu vou te dizer uma coisa, você está certo. Esses aqui ninguém vai comprar, mas também eu não quero vender esses refrigerantes aí não. As pessoas vão comprar esses daqui. Que eu vou te mostrar agora. Aí ó, ó, pente não. É esse coca de limão, todos esses tipos de guaraná aqui. As pessoas vão comprar pepsi e de guaraná também. Então, quem quiser comprar esses aqui, tudo que é que não quiser, não comprou. Aí ó, guaraná de uva, de limão, de coca, de pepsi, de não sei o que tem lá. Mas, tá bom de toda forma.